Tiqui-tiqui-tac Tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco, por que sente dor Tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um atroz viver É o relógio de uma existência Com o corpo vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Dando o sinal do fim da mocidade O seu puçado, seu lançar constante De quem me tomou na vida com sinceridade Às vezes penso que o tiqui-tac É um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nessa vida uma desilusão No tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um grande amor Na alegria bate muito forte Na tristeza bate fraco, por que sente dor No tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Marca o compasso de um atroz viver É o relógio de uma existência É o relógio de uma existência Com o corpo vai morrendo de tanto sofrer Meu coração já bate diferente Dando o sinal do fim da mocidade O seu puçado, seu lançar constante De quem me tomou na vida com sinceridade Às vezes penso que o tiqui-tac é um aviso do meu coração Que já cansado de tanto sofrer Não quer que eu tenha nessa vida uma desilusão No tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique- Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto